Se você acha que precisa ir para o outro lado do mundo para encontrar um urso panda, você está bem enganado. Mas o que ninguém sabe é que vários deles podem ser avistados no ambulatório de hematopediatria do Hospital das Clínicas da UFPR. Lá dentro do ambulatório e em uma sala de dança se escondem pelo menos cinco deles. Ou melhor, cinco bailarinas fantasiadas desse urso característico por sua pelagem branca e preta. Fernanda, Emily, Gabriela, Ana Laura e Aisha são pacientes do ambulatório e estavam ali para uma apresentação de balé em comemoração ao Dia das Crianças. Mas elas nem sempre foram bailarinas. A maioria começou a dançar quando viu a oportunidade surgir dentro do próprio ambulatório, com o projeto CRIARTE. Todas elas fazem ou já fizeram algum tipo de tratamento no ambulatório, que oferece desde atendimento a pacientes, infusão de medicamentos, exames diagnósticos e outros serviços. Dá para imaginar que a rotina de quem precisa estar lá quase que diariamente não é nada fácil. E foi pensando em tornar essa rotina menos exaustiva que o CRIARTE passou a desenvolver atividades lúdicas com os pacientes. Entre as atividades está o balé, que hoje conta com aulas semanais ali mesmo no ambulatório. Yelza Kafka é assistente social e foi quem idealizou o projeto lá em 2014. E acompanha as atividades até hoje com sensação de dever cumprido. O que aparecia mais sempre acabou sendo a atividade do balé, mas tinham muitas outras atividades por trás que complementavam essa atividade. Por exemplo, quando a gente fazia as apresentações, tinha toda uma atividade de artes manuais por trás que complementavam. Tinham outras atividades físicas mesmo, como o judô. Então as coisas foram sempre se renovando a cada ano, de acordo com a necessidade do público que a gente estava atendendo, dos pacientes, o que eles traziam de demanda para a gente. A gente sempre foi adaptando o CRIARTE. Em 2018, as oficinas promovidas por Yelza passaram a ser um projeto de extensão da universidade. A extensão universitária é um processo educativo, cultural e científico que viabiliza a relação transformadora entre a universidade e os demais setores da sociedade. O Complexo Hospital de Clínicas também é um espaço para a realização das ações extensionistas que visem a promoção de conhecimento, de saúde e bem-estar para os nossos pacientes e profissionais. Com quase três anos de atividades acadêmicas, o projeto conta com o apoio de extensionistas, professores e outros voluntários para continuar levando um pouco de conforto a diversas crianças diagnosticadas com câncer. Muitas delas, em razão do tratamento e da imunidade mais sensível, acabam não se envolvendo tanto em atividades sociais. E o CRIARTE aparece como uma alternativa possível e bem-sucedida a esse problema. O CRIARTE vem para isso, para elas terem essa socialização aqui dentro, onde elas fazem esse tratamento. E realmente isso acontece, acontece essa integração maior até com a própria equipe, que a partir do momento que elas participam das atividades, elas conseguem ficar mais soltas, elas conseguem participar mais do tratamento e elas vêm com muita mais alegria para o ambulatório para fazer o tratamento, porque daí o foco não é o tratamento em si, para as crianças. Elas vêm porque elas vêm fazer uma apresentação, elas vêm porque elas vão participar de uma atividade, então a gente tem um vínculo muito mais forte com essas crianças devido a essas atividades que são realizadas. Ali, todos são da opinião de que quem dança, seus males espantam. Ou pelo menos ajuda a não pensar tanto neles. Para as mães, tirar o foco da doença para se concentrar na arte é uma brecha de alívio no dia delas e das crianças. Ela começou a fazer o tratamento, para ela foi muito bom, ela começou a fazer o balé, que ela se desenvolveu bastante. No começo ela era bem tímida e ela vem mais feliz fazer o tratamento, que ela não vem só para fazer o tratamento, ela vem para o balé. Desde 2013 ela dança aqui no HC e ela é muito mais feliz agora com essa vida, desperta o time das crianças, ela vai melhor na sala de aula, ela vai bem melhor. Para as bailarinas, a atividade também dá outra cara para os dias que elas precisam passar no ambulatório, literalmente. Chegando nas aulas, elas podem deixar as roupas normais de lado para vestirem colã e tutu, além de passarem uma maquiagem bem caprichada. Eu gosto de dançar, eu gosto de fazer balé. É? E você gosta de se fantasiar para dançar também? Sim. Sente bem aqui? Sim. Eu fico ainda mais legal, assim, feliz. Te ajuda a dançar. Há quanto tempo você está dançando? Há cinco anos. Há cinco anos? E por que você continua dançando? Você gosta da frente? Muito. É? Você está desenhada ali? Eu sou uma panda. Por enquanto, o grupo não pode realizar uma apresentação por conta da pandemia. Nós conhecemos três coreografias ensaiadas com as professoras que acompanham a turma desde o começo das atividades. Elas foram feitas exclusivamente para as nossas câmeras. Ou quase exclusivamente. Lógico que ali por perto as mães acompanharam tudo de camarote. Mesmo sendo o mês das crianças, foram as pequenas bailarinas que nos presentearam com uma lição. Em momentos difíceis, o carinho e amor diários recebidos pela família e os funcionários do hospital também podem ser bons remédios. Tchau. 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 Tchau.